Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre quais salas VIP que o Santander tem para com seus clientes dos cartões Santander. Você sabe quais são os cartões que dão acesso às salas VIP junto aos cartões do Banco Santander? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem gente, o Santander trabalha com os três programas de fidelidade, o Lounge Key, o Priority Pés e o Dragon Pés e as salas reconveniadas aos cartões direto, como o caso da Mastercard Black, né? Então o Santander dentro desse mercado, ele trabalha com esses três programas em diversos cartões que ele ali tem, tá? Então vamos conhecer o cartão e quantos acessos tem para cada convidado e cada cliente que tem o cartão titular do Santander. Veja, vamos lá. Santander e Unique, ele trabalha aí com duas versões, né? A Black e a Infinity, tá certo? Bem, na versão Black, cada cartão tem dois acessos ao Lounge Key, juntamente com os seus adicionais. No total são cinco adicionais gratuitos e você pode levar junto aí em salas VIP. Então, cada cartão do Mastercard Black, o Unique, tem acesso a dois acessos ao Lounge Key, cada cartão. Já no Visa Infinity, cada cartão tem acesso a dois acessos ao Dragon Pés, o Visa Airport e o Companion. Você pode distribuir esses acessos com convidados caso queira, você e mais uma pessoa acabaria com os acessos dos dois que você teria direito, tá certo? Tanto no Black quanto no Infinity. O Mastercard Black leva um pouquinho mais de vantagem porque tem acesso ilimitado às salas da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, sala VIP 1 e sala VIP 2 Express, tá certo? Já o cartão do Santander Unlimited Black, ele tem acesso ilimitado às salas do Lounge Key, o titular, os sete cartões adicionais e oito convidados por ano, juntamente ao cartão do Santander Unlimited Mastercard Black. Como também acesso ilimitado às salas Mastercard Black. O Santander divulga que o cliente Unlimited tem acesso ilimitado às salas The Club by Mastercard Black em Guarulhos também. Então, caso você queira saber lá, certificar que você pode usar, é só você ir até a sala The Club e mostrar o cartão para ver se você consegue entrar na sala The Club by Mastercard Black, tá certo? Já o Visa, enfim, tem acesso ilimitado às salas do Dragon Pass, o titular, os adicionais e oito convidados também. Cada cartão pode levar oito convidados, sete adicionais gratuitos. Então, tem acesso ao Visa Airport Companion. Também Visa Fast Pass, aquele espaço mais rápido da Visa, você passa nos aeroportos de Guarulhos, Terminal 2 e 3, logo mais no Rio de Janeiro também, tá? Santander Unlimited Express, The Platinum Car, tem acesso também às salas do Priority Pass, o titular e um convidado, no caso. São dois acessos por ano ao The Platinum Card do Santander, o América Express, dois acessos ao Priority Pass. Então, você tem como levar aí você e mais uma pessoa, no caso, ao Priority Pass, tá certo? O cartão tem acesso também à sala Centurion, ilimitado com convidados e também você pode usar as salas da Delta voando com a Delta apresentando o cartão América Express, The Platinum no cartão, ok? O América Express Centurion, também do Santander, tem acessos ilimitados às salas do Priority Pass, titular, os quatro adicionais e oito convidados ilimitados por visita também. Então, é um cartão bom, tem acesso à sala Centurion ilimitado e as salas Delta voando com Delta também, tá certo? Já o cartão Santander Advantage Black, ele tem acessos quatro ao lounge aqui, o titular e os adicionais. E também pode usar as salas ilimitadas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, tá? Além disso, o Black da Advantage, você vai juntar milhas de Vantage, né? E as milhas da Advantage, você pode trocar as milhas por acesso aos lounge da Advantage. Só que o cartão em si da Mastercard Black da Advantage não permite você usar nenhuma sala da Adminals Club, nem no Brasil, nem fora do Brasil, sendo emissor o Santander. Mas você pode trocar as milhas Advantage por acesso ao lounge da Adminals Club, tá certo? O cartão Gol, Smiles, Platinum tem acesso às salas da Gol, exclusivo da Gol, tá? No aeroporto de Guarulhos, Terminal 2 e também Rio de Janeiro no Galeão, tá? Já o cartão Infinity do Santander te dá um acesso ao Dragon Pass para o portador do cartão. Então, você que tem o cartão do Santander Gol, Smiles, tem um acesso ao Dragon Pass. E tem acessos ilimitados às salas da Gol com acompanhante, tá? Então, diferente do Platinum, que tem que pagar 50% o acompanhante, no caso, o Infinity, você pode levar um acompanhante de graça juntamente às salas da Gol em Guarulhos ou no Rio de Janeiro, sempre voando com a Gol, tá certo? O cartão Santander Decolar Visa Infinity também tem dois acessos ao Dragon Pass, o titular e os adicionais, porém, o cartão não tem acesso a nenhuma outra sala VIP a não ser os dois acessos do Dragon Pass. Então, é um cartão mais limitado para você viajar, tem que fazer bem direitinho os cálculos aí para você não ficar no saguão do aeroporto, tem que saber usar o cartão que você tem para poder usufruir dos benefícios de sala VIP, tá? O Decolar vem com dois acessos ao Dragon Pass, titular e os adicionais também. Portanto, esses são os cartões do Santander que carregam para você acessos em salas VIP, né? Como você pode ver, os melhores cartões que eles têm aí com ilimitado as salas VIP é o Centurion, o Limit Black e Infinity, tá? Esses três são ilimitados em salas VIP. Depois, o próximo, um pouquinho melhor aí, que vem com mais acessos, é o cartão Advantage Black com quatro acessos e também acesso ilimitado à sala Mastercard Black, né? Logo depois, eles todos acompanham aí a mesma quantidade de acessos, que seriam dois acessos para cada cartão, com exceção do Platinum da Smiles e o Infinity da Smiles, que tem um acesso só e o Platinum da Smiles não tem nenhum acesso a nenhuma sala a não ser da Gol. Então, os melhores seriam esses cartões, os primeiros que têm ilimitado aí, que é o Limit, o Santander Centurion em primeiro lugar, o Limit Black e Infinity também, né? O Advantage Black e depois os outros quatro, por fim, os últimos, o Infinity da Smiles e o Platinum da Smiles também, tá? Bem, a gente recebeu um comunicado aqui do nosso gerente parceiro, né? Que o Santander, o Limit, a Visa teria o Priority Pass, tá? Então, como houve esse vazamento de informações lá no site do banco, lá na tarifas, tem lá a Visa Infinity Priority Pass, ela foi atrás da informação, segundo ela, o gerente geral confirmou que tem o Priority Pass, vai ter o Priority Pass, melhor dizendo, no Limit, a Visa Infinity. Por enquanto, não tem data ainda com essa informação, tá? Datas de quando vai começar, não sabemos, eles também não sabem, estamos aguardando maiores informações. Se caso isso concretize, o Visa Infinity também teria o Priority Pass do Santander. Seria um ótimo cartão para a gente poder tê-lo e usar constantemente em salas de... com o Dragon e Priority Pass, mais longe aqui pelo Mastercard Black, tá? Mas, por enquanto, estamos aguardando as datas aí certeiras para poder trazer para vocês maiores informações, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje, vem para o Rodrigo Santos, um grande abraço. Mike Brex, um grande abraço. Alex Santos, um grande abraço. Tiago Marlon, um grande abraço também. E também para o Tiago Dias, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma